Qual o seu nome? No que você é bom? No que você precisa de ajuda? Fala líder, seja bem-vindo. Nessa sequência de vídeos, é o segundo que eu estou compartilhando os aprendizados desse treinamento que eu fiquei nos últimos cinco dias. E essas três perguntas foram fundamentais para que eu pudesse fazer novas parcerias e entender de uma nova possibilidade, de uma nova maneira de ensinar as pessoas pela internet. Então eu gostaria que você compartilhasse comigo. Pode ser aqui nesse WhatsApp que está passando agora ou pode ser pelo meu e-mail. Qual é o seu nome? No que você é bom? E no que você precisa de ajuda? Por que é importante que você faça isso? Para que eu possa saber como compartilhar mais conteúdo com você. Como te ajudar mais? Como produzir mais? Como eu posso potencializar ainda mais a sua carreira? E por que eu tenho esse desejo de fazer isso? Para que você possa ter mais produtividade, melhor posicionamento no mercado, mais paixão pelo seu trabalho. E as pessoas, ultimamente, elas estão se arrastando no automático desse processo. Elas estão cada vez mais no automático, cada vez mais repetindo as coisas sem saber o porquê. Quando eu me coloco à disposição e você entrega esse conteúdo para mim, há um ciclo virtuoso disso tudo que faz uma melhoria nos relacionamentos. E um líder 360 tem esses relacionamentos muito bem resolvidos. Ele tem isso muito bem esclarecido. E clareza diante da crise faz você se posicionar. Clareza diante do crescimento que está chegando faz você se posicionar. Clareza faz você se posicionar diante das pessoas que você mais ama. Clareza faz você estabelecer novos padrões de crenças que vai fazer você ser mais fortalecido diante da sua equipe. Faz sentido isso tudo que eu estou falando? Então eu vou pedir isso por favor simples. Você pode compartilhar pelo WhatsApp que está passando aqui, qual é o seu nome, no que você é bom, e o que você precisa de ajuda, no que você precisa de ajuda, para que eu possa compartilhar mais com você. Ou você pode fazer isso pelo meu e-mail que está aqui na descrição desse vídeo. Você quer ser mais ousado ainda? Quer fazer isso aqui nos comentários desse vídeo? Fique à vontade. Mas se você quiser manter o sigilo disso tudo, eu volto a dizer. Você pode fazer dessas duas maneiras. Uma outra coisa importante é que junto com essas informações, manda para mim se você tem interesse de participar de um grupo fechado e sigiloso, para que você possa receber esses conteúdos e eu posso responder as suas perguntas de forma mais efetiva, sem ficar muito escondido aqui. Aqui eu mantenho e preservo o nome de todo mundo, a não ser que você não tenha problemas com isso. Muito obrigado por você estar aqui. Compartilhar é o nome do jogo. Eu espero o seu compartilhamento, as suas informações, para que eu possa construir um conteúdo ainda mais rico. E daqui a pouco tem a última sacada, que é fantástica. E se você quiser saber, acompanhe o próximo vídeo. É para falar sobre ideias e insights. Até daqui a pouco. Valeu.